Nesta maneira que você está agindo Já não tem jeito, vamos ter que separar-nos Pois você vive só dizendo que não me ama Por onde anda, você só pensa em me criticar Fique tranquila que vou sair da sua vida Oh minha querida, por Deus eu lhe peço Que você não mancha a minha moral Eu fui fiel com você até agora Justo nesta hora que mais precisei Aí vem você pagando com o mar Você só pensa em comprar coisa de luxo Sobre o amor você nunca vem falar Se você pensa em ficar livre de mim Pode estar certa que sem mim você vai ficar Fique tranquila que vou sair da sua vida Oh minha querida, por Deus eu lhe peço E você não mancha a minha moral Eu fui fiel com você até agora Justo nesta hora que mais precisei Aí vem você pagando com o mar Eu fui fiel com você até agora 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 Eu fui fiel com você até agora